E em breve vai estrear o seriado Jake Blake, que olha, tá sensacional. E hoje a gente vai ter o grande prazer de receber o ator da série. Eu vou botar uma coisa pra vocês. Eu tava conversando com ele ali por trás dos bastidores, porque a gente é chique, né? Vai ser ator internacional. E ele já falou que ele é corintiano, entendeu? Não revela. Mas tem que falar, tem que falar. Corintiano, time. Ele se amarra no timão e vai fazer até um grito de guerra aqui com a gente. Então peraí, peraí, peraí. Já que é pra ele fazer o grito de guerra, então a gente já vai chamar ele logo. Você fala o grito de guerreiro. O grito de guerreiro. O grito de guerreiro. Então com vocês, Benjamim Rohan. Chega mais aí. Seja muitíssimo bem-vindo. Fala, brother. Já vou falar uma coisa. Ele fala um pouquinho de português. Fala um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. O que você sabe falar em português? Já manda logo. Onde mora você? Tá certo. Vamos fazer uma crítica? Já que é pra você falar um pouquinho, agora você vai sair daqui falando bem. Já? Beleza. Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Atenção. Atenção. Sai daqui falando português. Comunidades apisônicas. O Bruno. O Bruno. Da educação de língua portuguesa. Vamos ver. Vamos voltar. Seu especialista. Detalhe. Os meus caras ansiosos porque disseram que você é corintiano. É verdade? Não, São Paulo. Ah, toquei, toquei. O que é isso? Mandou bem. O que é isso? Quem te falou isso? Isso foi coisa da Cíntia. Isso aí é boicote? São Paulino? São Paulista. São Paulista. Não, Paulista. Muito bem. São Paulino. São Paulino. Ele não entendeu o que é. São Paulino. Ele não entendeu. Eu vou falar da série, que é o que veio fazer. É verdade. Não, Xuxa. Não se reclamar. O Bruno ficou como mentiroso. Não, mentira, mentira, mentira. Ele é tudo pouco. Ele é Timão, ele é Timão. 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 Gostei, gostei. Tá tentando se redimir aqui, mas tá difícil. Agora já falou que é palmeiríssimo. Vamos fazer o seguinte. Como o Ben tava falando, nada melhor do que a gente falar da série. Afinal de contas, a gente veio falar dela. Com certeza. Então, bora para... Primeiro, curtir um trechinho dela pra depois a gente conversar, certo? Fazer só um pouquinho, hein, galera. Então, roda aí. Já conversamos bem, conversamos com música do seriado. Pera aí. Pera aí, eu tô nervoso, tô do lado do famoso. Não, tu tá do meu lado. Presta atenção. Tá do meu lado. Presta atenção. Eu sei que eu sou famoso. Então, muita calma, que a gente já vai começar a entrevista aqui com ele. E eu queria saber, como é que você se sentiu? Qual foi a sua reação quando você soube que ia fazer esse seriado? Pera. Tem traduzco? Não, não. Ok. Não, me senti muito contente, muito feliz, porque é um canal muito importante. O Disney Channel é uma série também que fizemos com muito tempo e com muita produção, assim, qualquer ator quer estar no Disney Channel. Ou seja, ele ficou muito feliz, porque é um canal muito importante, eles fizeram uma série muito importante também, muito bem feita, muito bem trabalhada. E aí ele falou que qualquer ator se sentiria muito feliz trabalhando para o Disney Channel. Peraí, mais uma coisinha. Você fez dois personagens. Você é a mesma pessoa e dois personagens. Como é que foi para ter essa diferença, fazer a dificuldade? O Jake e o Blake diferentes, né? Sim. Muitos meses de treinamento, de leitura do personagem, o perfil do personagem. E com a ajuda do diretor e ensaios, pudimos fazer as escenas. Ou seja, leitura do personagem, ajuda do diretor, muitos ensaios, muito treinamento para sair tudo direitinho ali. Beleza, agora é minha vez. Fazendo uma comparação... Você levantou a mão. Pode falar, Bruno. Obrigado. Fazendo uma comparação entre o Benjamin Rookas e o Jake da série, você também é um excelente atleta, assim como ele, ou não? Olha, essa risadinha é muito estranha. Mais ou menos como vocês... Mais um beijo. Mais um beijo. Não, meu está... Futebol? Futebol. Me gusta... Já não tenho. O tenis. O tenis. E o chatão. Ah, muito bem. Ah, é que é a tira, então é o tenis. Jogar ao tenis. Muito bem. Ele é muito bom de piada. Este chiste é muito malo. A piada é péssima. Outra coisa. Eu falei que ele era muito bom de piada, traduzir para ele aí, chatão. Ah, ele disse que é bom de chiste, mas a ver que não, é muito malo. Mentira, eu te lo juro, mentira. Não. Agora outra coisa. O Blake, ele é muito bom, assim. Na verdade, ele gosta muito de adrenalina, de andar de moto, essas coisas. O que você já fez na sua vida que teve mais adrenalina? Ah, me gusta esquiar, na montanha. Ah, é difícil. Uau, uau, uau. Esquear, é difícil. Eu acho que isso é um vogal, assim, adrenalina. Eu não entendi, é terrível. Não consegui. E a na montanha, cara, uau. Detalhe que ela estava no plano, mas enfim. Uau, eu estou besta. Uau, parabéns. Muito bem, muito bem. O que mais? Uma perguntinha, eu tenho uma perguntinha pra você. Você, no seu caso, você pensa que o Benjamim, ele se aproxima na personalidade mais com o Jake ou mais com o Blake? Um, um pouco e um pouco. E o objetivo era que não se parezcan a mim. Que sejam Jake, Jake e Blake é Blake e Benjamim é Benjamim. Ou seja, ele acha que parece muito pouquinho, na verdade, ele queria mesmo que os personagens fossem bem diferentes dele. Que o Blake fosse o Blake, o Jake e o Jake, o Benjamim e o Benjamim. Mas não é em comum? E o que vai existir? Sim, talvez em Blake, quando faz os shows e está arriba do escenario, E essa parte... E se você perguntar? Sim, me gusta. E o Jake, talvez, quando tem a tranquilidade, quando está em casa, com amigos e com a família. Ou seja, a tranquilidade do Jake e também quando o Blake está no cenário cantando, ele gosta muito de cantar. Então eles têm essa relação com os personagens. Obrigado. Agora é só, olha só. O Jake é especialista em lidar com as fãs. Você também tem essa facilidade como o Jake ou não? Sim, eu tenho relação com as fãs, com algumas, mas talvez eu sou mais vergonzoso, né? Ah, sim? Vergonha, né? Ele tem mais vergonha. Ele tem uma boa relação com as fãs, mas ele tem mais vergonha. Mas, e quando se acercam muitos fãs? Ah, me escapo. Como é? No seriado? Como é? Sim. É sério? Corre por os passos. Se são muitas e não se pode controlar, é como... Ou seja, quando acontece muitas coisas assim como no seriado, ele escapa das fãs que ele fica com vergonha, fica chido e não dá certo. Eu também, cara, o tempo inteiro tem que escapar de fãs incríveis. Ah, é ó. Se juro. Brincadeira. Agora, uma cosita. Bueno, estamos falando de Brasil também e queria saber se sabes algo de carnaval, se sabes sambar. Tem que saber sambar, né, Jake, Brasil? Claro, não, não. Tem que saber sambar. Um pouquinho. Nunca fui ao carnaval de Brasil. Ah, nunca fui ao carnaval de Brasil. Para onde te invitamos, então, se este ano já foi. Pero para ele, ele quer, né? Sim, seguro, muito bem. Então, no ano que vem, ele vai para o carnaval de Brasil. Com certeza, mais do que convidado, não perca. Ano que vem tem Benjamin Lucas lá no carnaval de Brasil. Olha, tá, tá, explica para a galera o que você falou agora, que pode ser que alguém não tenha entendido. Então, que no ano que vem ele vai para o carnaval de Brasil, que ele nunca foi, e ano que vem ele vai. Daí você fala na perna e fala assim... É mesmo. Que horror. E agora, olha só. A gente vai assistir mais um trechinho da série. Na verdade, eu queria aproveitar antes de assistir um trechinho e queria pedir para ele dar um recado para os fãs brasileiros dele. Porque a série está para estrear. Então, a gente queria aproveitar para ele chamar todo mundo para assistir essa série. Bueno, não sei se me entendiste, mas eu queria... Um mensagem, o que? Sim, um mensagem, porque você vai estrear, ele seria a Roca em Brasil. Espera, espera um minuto. Qualquer coisa, você me ajuda aqui. Você tem que se redimir perante as corintianas. Ah, corintianos. Exatamente, todo o Brasil. Você falou que era disso. Ele quis dizer que ele era de São Paulo e daí ele foi fazer uma brincadeira, que ele era palmeirense, só para me deixar irritado. Presta atenção. Mas agora ele vai fazer aqui, ó. Timão, 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 Timão. Timão, Timão. Timão, Timão. Vem, tá redimido. Ó, vou falar que o timão dele foi bem ali no cantinho. Não foi não, olha. Não foi não. Enfim. Thaís Coca. Vamos aos mensagens, sim? Sim. Que podeis dizer aos fãs brasileiros. Que estou feliz que a série chegue ao Brasil e que ojalá que lhes guste, porque é um país que a nosotros nos gusta muito. Ou seja, que, bom, é importante para qualquer argentino estar trabalhando e mostrando uma série no Brasil. Então, eles esperam que vocês gostem muito do seriado. Ele tá muito feliz que o seriado chegou ao Brasil. E é muito importante que esse seriado passe para o Brasil. Outra coisa. Que podem esperar desse seriado? Que podem esperar do seriado, né? Muito, muito. Se vão divertir, se vão reir. Vai haver acção. Há um monte de escenas que estão Jake e Blake juntos, a maioria. Ou seja, que isso tem também todo esse mistério. Foi tão difícil de fazer. E com efeitos lo logramos. Assim que se vão divertir muito. Há muita comédia também. Muito bem. Então, olha só. Deixa eu só traduzir rapidinho, que ele falou que a galera vai se divertir muito, vai rir muito. Tem muitas cenas com o Jake e o Blake juntinhos, que foi super complicado de fazer, mas foi muito legal. Então, não perca, porque vai estar muito bom. Lutação e adrenalina agora com o Jake e Blake, logo, logo no TV Channel. É isso aí. Bom, me encantaria agradecer a ter a visita. Muitas graças. Obrigado. Corintiano, muito bem. Obrigado a você por vir aqui. Muito obrigada. E agora vamos sair, então, né? Claro. Vamos assistir. Ele vai assistir a série com a gente aqui agora. Bora lá. Vamos de série. Roda aí. O que é de série? O que é de série? O que é isso?